A CIDADE NO BRASIL Eu estava deitada vendo televisão, era um domingo. A minha mãe chega e fala assim Ah, Michelle, o Anderson está aqui e disse que seu tio foi levado pela polícia. Eu, sinceramente, tenho dificuldade de separar polícia e bandido. A justiça mesmo não está nem aí para isso. Porque meu pai era muito querido, né? Meu pai... Crianças... Nunca se viveu com droga, nunca se viveu com coisa errada. Só tem um jeito de a gente encontrar marido. Se um desses policiais resolver dizer o que aconteceu. E onde está o marido? Você tem que ir lá na Rocinha e procurar os imaginais da Rocinha e perguntar para eles. O negro que vai de lado, ele tinha que morrer. O negro que vai de lado, ele tinha que morrer. Está errado e vamos consertá-lo. Se a gente... Pelo fim da instituição, o Polícia Militar já... Abre a boca, sem medo! Justiça! Justiça! Por um momento, o Brasil estava unido. Justiça! 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 E a justiça vai ser feita.